Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo eu quero explicar pra você um pouco sobre as etiquetas. Como fazer essas etiquetas assim, ó. Aqui, esses que estão no nosso produto, essas etiquetas. Como fazer de uma forma muito simples, muito barata. Você pode mandar fazer na gráfica ou você pode fazer da maneira que nós fazemos também. Nós usamos a gráfica às vezes, mas a maior parte nós mesmos fazemos. Eu quero explicar pra você como é simples e como fica barato pra você estar fazendo. Fica a cartela assim, ó. E depois você vai recortando. Muito simples, tá fazendo. É isso que eu quero estar explicando pra você nesse vídeo agora da Casa do Sabão. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve agora. Não perde mais tempo. É três vídeos todo dia do segmento Saboaria Intesanal, formulação cosmética saneante e domo sanitário. E se você quer ganhar dinheiro de verdade com a Saboaria Intesanal, cosmética artesanal, produto de limpeza artesanal, é conosco a Casa do Sabão. O nosso curso 3 em 1 que está muito completo. Primeiro módulo, nós falamos tudo sobre a Saboaria Intesanal. Segundo módulo, tudo sobre os cosméticos artesanal desde as bases. Terceiro módulo, sobre produto de limpeza artesanal desde a base. Então não perde mais tempo. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links vão estar aqui embaixo, tá? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links vão estar lá em cima no perfil. Inclusive da nossa loja, pra você adquirir qualquer um desses nossos produtos que estão aqui atrás, tá? Se você está assistindo no Instagram, vai estar lá em cima. Também o nosso curso, o link pra você adquirir o nosso curso com desconto sensacional. É isso mesmo. Um pequeno investimento, você vai adquirir um conhecimento pra sua vida inteira. É isso mesmo. Conhecimento pra sua vida inteira. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Não perde tempo não, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante pra você. E nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Olha aqui, eu vou mostrar pra você bem de pertinho como que ficam as nossas etiquetas, ó. Esse aqui é o Brancol. Mostrar bem pertinho, tá vendo como é que fica? É simples a etiqueta. Aqui está o nome do produto, Brancol Pigmento. Aqui está falando, é um litro, né? Quando é uma pasta como essa aqui, deixa eu mostrar aqui a pasta. No caso desse aqui, que é pasta. O Lauril, o Lauril pasta. Aí está o nome do Lauril, a porcentagem de pureza e já é quilo, ó. Quando é pasta é quilo. Quando é líquido, é por litro, né? Quando é um líquido muito concentrado, eles vendem por quilo também. Então, aqui está o nome do produto. Aqui está a porcentagem de pureza. É muito importante você colocar, 70% de pureza. Aqui está o quilo. E aqui embaixo, ó, está explicando, ó. Manter fora do alcance de criança. A letra pequena, talvez, não dá pra você ler aí. Manter fora do alcance de criança, de animais domésticos. Aqui está o nome da empresa, o nosso CNPJ. Então, aqui é bem por aí, ó. Aqui fica o símbolo, né? O slogan da nossa empresa, né? Então, é muito simples pra estar fazendo. Eu vou estar cortando um e estar colando pra vocês verem. Tanto que é prático. Quer ver? É muito prático. Está fazendo, trabalhando, né? Com esse tipo. Ó, a cartelinha, você pode comprar assim. Isso aqui é um... Mesma folha da A4, folha de sulfite, é a mesma folha. Só que ela é adesivo. É uma folha adesivo. Você compra... A gente compra de pacote, né? Esse aqui, no caso, é da base pastosa para o amaciante. Para cortar, você pode usar aquele mesmo cortador que é usado em papelaria. Você pode cortar usando uma tesoura mesmo. É muito simples pra poder estar cortando, ó. Muito prático, porque tem a de vizinha aqui. É muito fácil estar cortando. Ó. Vou cortar aqui muito rapidinho. A gente faz o corte dele aqui, ó. Muito prático. Vou cortar um aqui e destacar. Você vê o tanto que é prático pra poder estar... Cortando e poder estar colando no seu produto. Aí, ó. Pra poder destacar aqui, é muito simples. Ele destaca... É um adesivo, então ele destaca com muita facilidade, ó. Aí, já destacou. Ó, aí. Pra colar, ó. Se fosse essa aqui fosse uma base pra amaciante, no caso, ó. Seria muito fácil pra poder estar colando. Esse aqui é o Laurel 70. Mas tô colocando só pra você ter uma noção. Tá vendo? É muito simples, muito fácil de poder estar trabalhando. Com essa forma. Se você quer aprender, né? Quer aprender no passo a passo, como editar. Vou te mostrar... Vou fazer um vídeo mostrando um programinha que a gente usa. No celular mesmo você faz isso. Então, você fala, ó. Não tem impressora em casa. Não tem importância. Ó. Não tem computador. Não tem importância. Você faz isso no seu celular. É isso mesmo. Um aplicativo, por nome de Canva, instalado no seu celular. Você digita, faz esse adesivinho assim, ó. Então, aí você vai em qualquer papelaria e fala pra mim, imprime esse arquivo aqui. Aí você já monta ele desse jeito aqui, tudo direitinho. Vai imprimir lá, você vem e cola no seu produto. Se você quer, a gente faz um vídeo explicando como que usa esse aplicativo Canva, como que baixa ele, como que é simples trabalhar com ele. Deixa o seu comentário aí. Se tiver, pelo menos, sem comentário, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando como usar o Canva, como instalar ele no celular, como que é simples. Tá bom? Veja seguir. Resultado de aluno. Se você quer adquirir o nosso curso, tá assistindo no YouTube, vai aqui embaixo. Tá assistindo no Instagram, vai lá em cima no perfil. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho que eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido à Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Perfeito.